Fala, fala galerinha que acompanha o canal sempre do android Bom galerinha, estamos dando início aqui Mais um vídeo aqui, esse vídeo é rapidinho Só pra estar falando aí pra vocês sobre a A plaquinha aqui da tvbox Que eu fiz um vídeo aí e não dei continuidade Galera, eu peço desculpa aí a vocês por não ter dado continuidade nesse vídeo É o tempo que tá fofo pessoal Eu também não dei procedimento pessoal A esse vídeo Por que galera? Porque Essa placazinha Ela tem mais um componente aqui que tá em curto e eu não consegui encontrar E galerinha também tinha um componente aqui Bom galerinha, eu também ó Com esse componente aqui em curto Que eu não consegui encontrar ele aqui em nenhuma loja de eletrônica por aqui Ele tá em curto também, então trocando ele Aí eu acredito que ela vai funcionar Mas eu não vou estar dando continuidade aí Até mesmo porque eu não encontrei em lugar nenhum Esse componente pessoal Mas eu acredito aí que se Tiver uma placa de sucata aí Pode ser que Ele venha A dar certo e mais pra frente Eu posto vídeo aí pra você sobre ele Mas galerinha, se Você já se inscreve aí no canal e ativa o sininho Que é pra você receber notificações aí dos próximos vídeos Mostrando aqui a bagunça Que eu tava fazendo aqui um projetinho aqui pra vocês Aí ficou tudo bagunçado aqui ó Bagunça mais E a fonte de bancada que eu fiz aí Com lixo eletrônico Tem vídeo aí no canal dela Vou deixar o card aí pra vocês Se vocês quiserem tá vendo aí É a playlist aí Bom galera, então o vídeo foi isso aí Tá aqui a TVzinha Box Eu não sei se eu vou dar continuidade A mais um vídeo aí dela Se eu encontrar uma placa de sucata aí Eu vou tá realizando o reparo aí Passando pra vocês Mas até o momento é só isso mesmo Teve gente aí que Veio criticar Porque eu não fiz mais vídeo Mas eu não consegui o componente pessoal Procurei todas as assistências técnicas aqui na minha cidade E não tem esse componente Por se tratar Que esse daqui é importado É muito difícil Encontrar esse componente galera Então é isso aí pessoal Pra finalizar esse vídeo aqui Se inscreva no canal Deixa o seu like Comenta aí nesse vídeo Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Que canal Sempre amada Conequina E Inscreva Tchau